Os meses de março, abril e maio são favoráveis ao plantio do feijão em Rio das Ostras. Primeiro, o solo é preparado para receber as sementes. Ele é arado e nivelado. Tudo é feito com o auxílio de tratores. O trabalho com o maquinário de preparação do solo foi realizado pelo Departamento Agropecuário da Secretaria de Agricultura nos terrenos que pertencem aos 34 agricultores familiares que participam do projeto Feijão na cidade. O custo de hora à máquina para o tratamento de solo de aragem e gradagem é caro. Isso dificultaria e quase impossibilitaria a grande parte desses produtores que nós estamos atendendo dessa vez. Então, esse tipo de apoio e parceria que a Prefeitura está executando beneficia o produtor rural, o agricultor familiar e com baixo custo de produção e facilitando que ele tenha uma produção qualitativa e quantitativa e tendo preço acessível ao consumidor final. Depois de tudo preparado, os agricultores semeiam o solo. Ao todo, são 26 hectares de plantação. Nos terrenos, são plantados três tipos de feijão. O preto, que é o mais popular, o vermelho e o carioquinha. A estimativa é que até o fim de julho, os produtores juntos colham de 15 a 20 toneladas do grão. De acordo com o engenheiro agrônomo do Deagro, o tempo instável com dias de sol e chuva e temperatura amena ajudam no desenvolvimento da leguminosa de rápido crescimento. O tempo está muito favorável esse ano, nós temos chuvas constantes desde a segunda quinzena de março até a primeira quinzena de maio, que é o período ideal para o plantio do feijão aqui na nossa região. Está tudo muito favorável, temos também condições boas aqui de solos bons, com a textura que a gente chama média, nem é muito argiloso, nem muito arenoso, então tudo favorável para o desenvolvimento do feijão. Rubens é agricultor familiar há 28 anos e um dos produtores que participam do projeto. Ele plantou o feijão vermelho em um hectare. O agricultor acredita que terá uma boa colheita este ano, já que em 2020, em razão da pandemia, o projeto foi suspenso. Tem tudo para ser uma das boas produções de feijão aqui em Catagalo. Eu gosto muito de plantar o vermelho, o pingo de ouro, porque ele é mais caro para você vender, é mais fácil, ele é mais caro. E o feijão preto também é muito bom e é muito aceito. Eu também planto o feijão preto, bom retorno financeiro e o produtor fica muito feliz. O feijão colhido pelos agricultores familiares tem vários destinos. O grão é utilizado para o consumo e também para a venda em feiras livres e para clientes que buscam o produto direto com o produtor. Esta grande área verde de um hectare e meio pertence ao Cidirley. O produtor realizou o plantio no início de abril e tem boas perspectivas. A previsão é que sejam colhidos mais de mil quilos de feijão. Desde o dia que você planta até você começar a arrancar para bater, são 90 dias. Aqui são um hectare e meia. Aí depende muito, a gente não tem muita base que vai dar não, porque às vezes está viçoso assim, mas aí quando chega na hora da vaz, dá pouca vaz, alguma coisa. Quando ele começa a se poar, um se poar um para o outro, ele costuma produzir muito mais. Porque dá vaz, quando ele só fica em pé, dá duas, três vaz no pé. Mas quando ele se poa, dizemos assim, aí a tendência é dar mais feijão. É o que está acontecendo até o momento. Então, vamos lá.